Dá uma olhada só nessa camiseta, que top, que tem um detalhe que eu tô recomendando bastante ultimamente. Deixa eu mostrar aqui com maiores detalhes pra você. Então é uma camiseta básica, ela tem uma cor verde, meio água, vamos dizer assim. O legal dela é essa texturazinha canelada que ela oferece, que é um detalhe discreto, que tá em alta e traz um diferencial pro seu look. E ela, além de tudo, é extremamente confortável, tá? Muito estilosa. Então eu tenho recomendado muito justamente porque ela consegue aliar a versatilidade, praticidade da camiseta básica comum, com um toque um pouco mais fashion, estiloso, com um pouquinho mais de informação de moda por conta do canelado. E aí você vai encontrar lá várias cores, tá? Eu peguei essa daqui, peguei uma coleção desse tipo de camiseta lá na Remer, ó. Peguei essa beige, tem branca, tem preta, porque aí você consegue variar também nas cores, não ficar sempre com a mesma camiseta. Então é a primeira peça que eu queria sugerir muito pra você. Seja bem-vindo ao canal do Moda Masculina. Se você gosta de estilo, precisa se inscrever por aqui, porque a gente sobe vários conteúdos. E também me siga lá no Instagram, onde eu dou várias dicas de moda, beleza? Nesse vídeo eu vou apresentar algumas peças que eu peguei lá na Remer, numa parceria que a gente tem com a loja. E vou deixar todos os links aqui embaixo, explicando também as condições do cupom de desconto pra quem se interessar, beleza? Vamos então mostrar algumas opções de sobreposição. Primeiro, eu queria mostrar uma opção mais pesadona, que é essa parca de sarja aqui, azul marinho. Cara, ela é super estilosa, ela aquece muito, tem os detalhes desses bolsos aqui, ó. São quatro bolsos aqui, dois no peitoral e dois no quadril. E ela vai servir muito bem pra quem mora em lugares bastante frios, né, que tem... a temperatura baixou muito. A única coisa que, sinceramente, eu não sei, é se ele tá... essa peça tá com todas as numerações. Então você vai ter que entrar, se você se interessou, você vai ter que entrar lá no site pra ver. Mas é um item muito legal pra quem curtir peças mais pesadas ou esteja precisando, mas sem abrir mão de ter muito estilo. Outro tipo de sobreposição que vocês me pedem bastante, o blazer. Esse daqui, na verdade, é um palhetó que eu peguei separado da calça, então funciona como blazer. Claro que ele não tá ajustado no meu corpo, então precisa ajustar a manga, funilando um pouquinho e dando uma subidinha nela. Mas a peça tá do meu tamanho, tá? Lembrando que eu tenho 1,80, peso 76kg e geralmente utilizo o P. E na calça, 40 ou 42, depende da marca, depende da modelagem. Essa daqui, na verdade, é M, porque a P tava me apertando um pouco no ombro, então a M funcionou bem. Então é um blazer que não tem padronagem, mas a cor não é absolutamente sólida, tá? Porque dá pra ver alguns detalhezinhos. De qualquer maneira, ele é chumbo, uma peça bem escura e bastante versátil. Esse pocket square já vem com ele, se você não quiser, você bota pra dentro e vai conseguir utilizar em vários lugares. A próxima peça que eu quero mostrar é essa overshirt coltelê, que é feita de algodão. E tem uma pequena composição ali de viscose e elastano, trazendo conforto à peça. Então não dá uma limitada no ombro, sabe? Quando você se movimenta, inclusive é bastante confortável. Porque o elastano, que nem é uma peça tão comum da gente encontrar em overshirts, jaqueta, tá presente aqui, me dá essa característica a ela. Ela tem uma estética que tá em alta, com esses bolsos aqui no peitoral, uma pegada utilitária. E tem a texturazinha do coteleiro, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas acho que sim, tá bom? E aí é bastante legal pra você utilizar como sobreposição, mas se você preferir, você pode utilizá-la fechada também. Uma peça um pouco mais estruturada, porque é mais pesado do que a camisa, mas menos pesado do que a jaqueta. Por isso que é uma overshirt, beleza? Outro elemento que tá bastante em alta hoje em dia, são esses detalhes peludinhos nas jaquetas, que a gente chama de sherpa. Aqui você já deve ter ouvido eu falar em algum conteúdo. Essa jaqueta que eu peguei, ela é super estilosa, é uma jaqueta trucker, e um azul de médio pra claro, eu diria. Ela tem uma modelagem que não é extremamente slim fit, e também não é muito relaxada, tá no meio termo, vamos dizer assim, tá? Tá bem confortável pra mim, a numeração P. E ela tem os pelinhos em uma cor um pouco mais exclusiva, vamos colocar dessa forma, vai, mais peculiar, que é nesse marronzinho claro, porque geralmente essa pelugem, quer ver? Ó, geralmente ela vem em um branquinho, tá? Um creminho bem mais claro, na verdade. E essa é a cor aqui, eu gostei. Eu achei que trouxe uma pegada bem específica pra essa jaqueta, tá? Essa, inclusive, também é da Render, só que ela tem uma modelagem um pouco mais relaxada, streetwear, vamos dizer assim, uma pegada um pouquinho mais oversized, tá? Essa aqui que eu tô vestindo é extremamente confortável, e você vê que ela não tá muito larga, só que ela tem um comprimento maior, até porque jaqueta trucker, tradicionalmente, ela é mais curta, quer ver, ó? Deixa eu mostrar. Olha só, essa daqui é a modelagem clássica, tá? O caimento clássico de uma jaqueta trucker, que você vê que fica mais slim fit no corpo, e termina mais ou menos aqui, ó, na região do meu, da minha cintura, né? Do meu quadril, mais ou menos, tá? Aqui. Inclusive, nem precisava ter pegado a minha jaqueta trucker, porque a próxima que eu vou mostrar pra vocês é uma jaqueta trucker, só que ela não é jeans, é de sarja, nessa cor aqui que é espetacular, uma cor que tá bastante em alta e muito versátil. Olha só, essa jaqueta verde militar, e essa, sim, já tem uma modelagem bem justa ao corpo, não tá me incomodando, mas já começa a limitar um pouco os meus movimentos. Então, tipo, quando eu vou pra frente aqui, como ela não tem elastão, ela já me limita um pouco. Essa aqui é a numeração P. Se eu pegasse a Amy, ia ficar me limitando menos, tá? Só que ia começar a ter um caimento aqui. Eu prefiro esse caimento aqui. Eu recomendo muito esse item pra você, porque além de ser super estiloso, como eu falei, é uma cor versátil pra gente utilizar hoje na moda masculina. Lindíssima. Adoro essa peça. Inclusive, eu tenho outras cores dela aqui. Tem preto, tem a própria jaqueta trucker. E se você entrar no link que eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver que na própria página dela você vai ter outras opções de cores. Mais uma peça de sobreposição que eu tava louco pra mostrar pra vocês, porque vocês pegam bastante, é esse sobretudo aqui. Cara, um sobretudo bem clássico, que chega mais ou menos aqui, na metade da coxa, nessa cor camelo, que é uma cor super clássica, um design minimalista. Dá pra montar sobrepondo a um terno, dá pra montar sobrepondo a um suéter, dá pra montar sobrepondo várias peças. Ele tem esses bolsos aqui, na região da cintura, e eu achei ele muito bonito. Precisa dar uma ajustada na manga aqui, subindo um pouquinho, dando uma afunilada pra ficar um pouco mais na estica, mas a parte do torso aqui, a parte central, tá muito legal, tá me caindo muito bem, numeração P. Limita um pouco o movimento também, porque ele não tem tanta elasticidade, mas assim, essas peças maiores, e quando elas ficam um pouco mais justas ao corpo, limita um pouco na região do ombro, tá? Se você quiser um pouco mais de conforto e flexibilidade, tem que ter uma estética que não fique tão justa ao corpo. Principalmente, se você for usar esse sobretudo sobrepondo a uma peça mais grossa, tipo um moletom, um suéter, um blazer, aí é até importante você não afunilar tanto, não ajustar tanto a manga, porque senão vai ficar te apertando, tá? É normal, sobretudo, ter uma estética um pouco mais larguinha, inclusive, eu peguei uma estética mais justa, mas não ia me servir pra usar como sobreposição de uma peça mais pesada. O ideal seria eu pegar a numeração P, porque é normal, sobretudo, ter uma estética um pouco mais larguinha, um pouco mais reta e menos slim fit, porque geralmente, principalmente em ambientes muito, muito frios, você usa em cima de peças mais encorpadas, então isso é normal. E agora, deixa eu mostrar pra vocês uma peça que é mais pra conforto do que pra estilo, mas quando você quer conforto sem abrir mão do estilo, e que eu preciso admitir, eu uso muito, muito, muito mesmo no dia a dia, até porque no dia a dia eu prezo muito pelo conforto, tá? Eu tô falando de um hood que eu vou vestir aqui pra vocês, que eu peguei até numa cor mais forte, intencionalmente, pra compor um look com um pouco mais de personalidade, quando eu quiser. E, cara, é um hood básico, moletom, que aquece pra caramba, ele tem um detalhezinho do ombro um pouco mais caído, então, olha a linha do ombro onde tá, depois do meu ombro, tá? É uma pegada que tá em alta também, trazendo uma proposta um pouco mais oversized, só que ele não é oversized, você vê que tá justo no meu corpo, ele tá com uma pegada de Zenfit, só tem o ombro um pouco mais caído, mas isso aqui é estilo da peça, não tá no número maior pra mim, tá bom? Ele funciona assim. É numeração P, tá bastante confortável, em movimento, tá tranquilo, e recomendo bastante, tá bom? Tem outras cores também, você pode aproveitar. O próximo item que eu queria mostrar pra vocês rapidinho é essa camisa regata aqui, tá? Camisa regata não é uma peça que eu costumo utilizar assim, diretamente no corpo, sem nada por cima, mas a gente consegue com essa peça fazer uma estética que tá bastante alta hoje em dia, que é com uma camisa de sobreposição, tipo isso daqui, ó. Inclusive, essa camisa que eu vou mostrar de viscose texturizada, também é da Renner, tá? E você fazer um look assim hoje em dia é uma estética que tá bastante em alta. Camisa de manga curta, camiseta regata por baixo, até porque a regata tem uma aberturazinha um pouquinho maior aqui no peitoral, geralmente, e fica uma estileira bastante moderna, contemporânea pra você utilizar, tá bom? Eu tenho a branca também dela, então com essa camisa preta de sobreposição até prefiro a branca pra trazer contraste, enfim, é um item que pra quem gosta dessa estética pode pegar outros tipos de camisa por cima, vai ficar bastante legal, beleza? Agora deixa eu mostrar um pouco de calças, das calças que eu peguei lá pra vocês, tá? Por incrível que pareça, eu tava precisando de uma calça tino preta, porque as que tem aqui elas já estão um pouco apertadas em mim, e eu peguei essa daqui da Marfino, numeração 42, ela é slim fit, tá? Então você vai ler na etiqueta dela que tá slim fit, ela tá no limite pra mim, tá bom? Ela não tá me apertando, então consigo ter uma certa mobilidade com ela, só que eu não sei se ela tem elastano, deixa eu ver. Cara, não sei, não tô achando etiqueta aqui, mas na verdade parece que ela não tem, porque ela é um pouquinho mais dura, tá? Mas de qualquer maneira, assim, pra um dia que eu quero um pouco mais de elegância essa sofisticação, ela vai servir perfeitamente, Você vê que tá bem justa, aqui é o meu corpo, não tá me apertando, e é a numeração 42, tá? Então se baseia aí nessa minha numeração pra você escolher a sua. Detalhe que ela tem uma proposta um pouco mais sofisticada, com uma pegada um pouco mais social, mas como é de sarja, traz essa casualidade que a gente conhece já da calça tino. Novamente, tem outras cores desse modelo pra você escolher por lá. Peguei a preta por conta da versatilidade. Tava precisando também de uma calça jeans clara, aí peguei essa azul, ó, bem clarinha aqui da Marfino também, que é a numeração 42, olha só. Você vê que mesmo ela sendo slim fit, essa daqui já desce, tudo bem, ela tá bem justa aqui na minha coxa, numa pegada slim, mas ela já desce mais quadradona, tá vendo? Tanto que aqui precisa fazer a barra, mas de qualquer jeito é uma peça mais legal pra montar visuais casuais descontraídos, onde você quer trazer menos seriedade do que nos looks que você utiliza uma calça jeans mais escura. Então pra visuais diurnos, com roupas claras, essa peça vai funcionar muito bem, super versátil pra esses contextos. Agora dá uma olhada nessa calça aqui que sensacional, ela é do 89% algodão, 11% linho, e cara, eu adorei essa calça. Quando ela estiver ajustada, ela vai ficar espetacular. Ela tem um design bastante minimalista, com bolso faca aqui nas laterais, atrás tem um bolsinho embutido, e no cos, ela traz esse cordão, que se você não gostar dessa estética, é só você colocar pra dentro, ou até mesmo tirar, você puxa e ele sai, tá bom? O cos, na parte de trás, também tem elástico pra ajudar no ajuste, no conforto da peça, e cara, eu adorei, porque além de ser muito confortável, já que ela é levinha, trazendo essa proposta bastante do linho, apesar de ter só 11% de linho, então ela é bastante levinha, e incorpora aí uma mensagem meio elegante, relaxada, uma mistura de elegância e descontração, que é o que o linho propõe. Então, peguei essa verde, mas também peguei uma azul marinho que tá guardada em uma das últimas visitas que eu fiz, e eu acho que o azul marinho pra esse tipo de calça é até mais apropriado, porque o verde, esse verde militar, como o próprio nome diz, ele traz uma pegada mais militar, que é algo mais rústico, de combate, então o tecido de sarja combina mais com o verde militar. O marinho combina muito com essa proposta, porque o linho, ele remete a uma coisa mais praiana, marítima, que o azul marinho comunica perfeitamente, tá? Mas de qualquer maneira, eu não tô falando que essa calça não funciona, funciona muito bem, só que se você for fazer uma única escolha, eu sugiro que seja o azul marinho em vez dessa verde, mas é linda demais, né? Fala sério. Acabei esquecendo de comentar, mas a calça de linho, ela é da Marfino, também numeração 40, tá? Aí é 40 e não 42. E aí eu resolvi pegar essa calça aqui, presta atenção, uma calça cargo, também marfino, numeração 42, essa daqui, e eu peguei essa cargo mais pra produzir conteúdo do que pra utilizar no dia a dia, porque a cargo é uma calça que tinha muito lá na década de 90, caiu em desuso, ficou com uma cara bastante ultrapassada, mas nos últimos anos ela voltou, assim, até um hypezinho, o pessoal tem utilizado bastante hoje em dia, mas uma pegada é streetwear do que casual. Como a gente comunica mais o casual do que streetwear, streetwear, eu quis trazer aqui esse modelo pra você ver o seguinte, repare, então uma calça cargo, o que que é calça cargo? Tem esse bolso aqui na lateral, trazendo mais uma vez a proposta funcional do militarismo, tá bom? E claro, traz a estética junto com a proposta. Só que ela tem uma modelagem slim fit, então o que que eu acho da calça cargo slim fit? Claro que ela não tá ajustada em mim, e é o seguinte gente, eu acho que se a calça for slim, com uma pegada mais minimalista, com a calça cargo, com esse bolso aqui na lateral, até que dá pra utilizar no dia a dia dentro de uma proposta básica e casual. Esse modelo de calça hoje em dia, ele comunica mais com streetwear, tá? Mas dentro dessa proposta eu acho que funciona. O meu único ponto é que é o seguinte, se você não quer esse ar um pouco mais militar, dinâmico e jovial que esse elemento traz na sua calça, quer mais elegância, aí não tem por que você utilizar uma calça com esse bolso, é melhor utilizar o mesmo modelo de calça mas sem o bolso, sabe? Uma calça tino aqui com as pegadas só que sem o bolso. E pra finalizar as calças deixa eu mostrar mais uma da Marfino aqui numeração 42 que é essa calça de sarja areia. É um creme bem clarinho na verdade e eu peguei ela porque eu tava querendo uma calça de sarja clara pra fazer composições, principalmente composições de tom sobretom terrosos, fica irado uma calça dessa cor. Essa tonalidade levemente terrosa deixa a calça menos exclusiva e com uma cara muito única assim do que a calça branca, vamos dizer, tá? Mas é uma calça de sarja básica, gente, esse tecido de sarja com elastano bastante confortável, five pockets, bolso redondo aqui na frente, bolso pet na parte de trás e linda, linda. Esse modelo oferece outras cores também bastante legais, cores até um pouco mais criativas e eu adorei essa coleção que eles fizeram dessa calça de sarja aqui da Marfino. E pra finalizar, deixa eu mostrar pra vocês esse tênis aqui que eu peguei, que é um tênis todo preto, ó, vocês estão vendo, tá? É o mesmo modelo desse tênis branco que eu falei na semana passada pra vocês, o tênis street recorte deles, e eles têm esse mesmo modelo na cor toda preta, então é um all black desse modelo que, cara, eu peguei porque muita gente pede também dica de tênis todo preto, tá? Pra gente e eu peguei ele pra fazer algumas indicações, algumas sugestões, apesar de eu achar ele bem menos versátil do que o tênis todo branco, mas dá pra compor looks também e vou fazer conteúdo pra vocês com ele, tá bom? Se quiser, já vai comprando e depois ficar de olho nas dicas. E é isso, pra quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho que eu faço com a Renner, eu tenho um perfil só disso no Instagram, o Renner by Sievers, onde diariamente eu tenho subido conteúdo mostrando vários itens pra você, então segue lá, que aqui eu dou um apanhado geral das peças que eu selecionei, mas lá eu mostro com um pouco mais de detalhes, beleza? e deixo sempre os links nos stories e vou deixar os links aqui embaixo pra quem quiser comprar, tá? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!